Boas pessoal, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Hugo e hoje, neste vídeo, vamos visitar a Lagoa Azul, situada na Serra de Sintra. Uma lagoa magnífica, com águas cristalinas verdeadas, onde habitam as mais diversas espécies de animais. Vocês não vão querer perder, pois não? Venham comigo! Até já! Lagoa Azul 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Por hoje é isto, pessoal. Espero que tenham gostado de me acompanhar nesta viagem até a Lagoa Azul, um lugar magnífico. Não percam os próximos vídeos, deixem um like, partilhem e um muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.